E a polícia prendeu hoje um motorista de aplicativo que estava lesando os consumidores. Ele estava cobrando um valor acima do que era praticado na corrida. O homem é acusado também de outros crimes. Leandro Mesquita de Santana, de 26 anos, já vinha sendo investigado pela polícia. Segundo o delegado, o jovem é motorista de aplicativo. E o crime de ex-telionato era praticado quando ele cobrava dos passageiros um valor superior ao devido na corrida. O golpe era realizado com a ajuda de uma máquina de cartão bancário. Quando fazia as corridas, só licitava a esses passageiros que passassem o cartão bancário, ou de crédito ou de débito. Nesse momento, ele digitava um valor bem maior do que o valor da corrida. A prisão aconteceu nesta terça-feira. Enquanto o jovem prestava depoimento, o mandado de prisão foi cumprido. Aqui no primeiro DP, onde Leandro foi preso, a todo momento chega uma pessoa relatando golpes aplicados pelo ex-telionatário e o reconhecendo. Até esse momento, pelo menos 16 vítimas já compareceram ao distrito policial. E o golpe não se restringia apenas ao transporte de passageiros. Esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, diz que o criminoso se apresentou como um vendedor de uma empresa de energia solar. Depois de ter dado uma entrada pelo serviço, a vítima não obteve o produto e foi bloqueada pelo suspeito. O Leandro Mesquita me levou ao total R$ 1.200. De acordo com o delegado que investiga o caso, Leandro já tem várias passagens pela polícia, por estelionato e até violência doméstica. Ele alerta ainda para o cuidado que as pessoas devem ter ao fazer pagamento com cartões. Quando for digitar a senha, observar o valor que está no visor.